Tô sentada aqui fora hoje, tá um dia friozinho e sem sol, ontem fez sol, hoje não fez, mas tá gostosinho ainda e eu resolvi gravar aqui fora, que é um ambiente mais agradável e tem tudo a ver com o que eu vou falar pra vocês agora. Tem muito a ver, gente, tudo que eu faço na minha vida tem muito a ver com autoconhecimento. Quem não gosta desse assunto, ou não entende, ou não tem afinidade, saiba que o vídeo é sobre isso, tá? É o seguinte, há uns sete anos atrás, mais ou menos, eu comecei a minha jornada aí no autoconhecimento, né? Que tem a ver com a fé, com as crenças, com o que move a gente, com o nosso propósito, com conhecer mais a si mesmo. E, de um ano pra cá, eu desenvolvi isso mais, né? Eu levei isso como uma coisa muito importante na minha vida. E não só uma coisa que acontece, ou num segundo plano. E, do ano passado pra cá, que é esse, né, que aconteceram algumas coisas, é... Acho que eu vou trocar de lugar, que tá batendo sol aqui, gente, peraí. Ai. Pronto. Aqui tá melhor. Então, e de um ano pra cá, eu comecei a desenvolver mais esse lado meu aí, de olhar pra dentro de mim, olhar pro meu propósito, o que eu tava fazendo com a minha vida, aonde que eu queria chegar... Anyway, várias coisas. E comecei a mudar alguns hábitos. Então, eu vou contar pra vocês o que que eu fiz. Começando pela meditação. Meditar. Gente, meditar é muito bom, tem várias formas de fazer, não é difícil, tá? Eu custei a começar porque eu achava que era difícil, que eu não ia conseguir fazer, porque o pessoal fala que a gente tem que manter a mente em silêncio, e quando você vai tentar manter a mente em silêncio, mais pensamentos você tem, aquela loucura. Mas, tem várias formas de meditar, né? Tem a meditação guiada, tem várias gratuitas no YouTube, que você... Alguém introduz a meditação pra você, né? Tem aquele som gostoso de natureza no fundo, quase sempre, e a pessoa vai te guiando por uma história, né? Que é a meditação em si, e você vai acompanhando nisso, o seu pensamento foca nisso e você está presente ali na meditação. E no final, ela proporciona cura ali de alguma coisa, né? Ou algo que você estava querendo, uma resposta. Não dá pra explicar muito, você tem que fazer pra ter a experiência. Tem a meditação que é só o som da natureza, e você foca na sua respiração, né? Você presta atenção só na sua respiração, e aí você consegue estar presente no momento, quando você presta atenção na respiração. O segredo, gente, não é tentar manter a mente vazia, é quando vier algum pensamento fora do que você está focando ali na sua meditação, você deixar o pensamento passar e ir embora. Não você ficar preso nele ou começar a neurar, e não consigo manter minha cabeça calada, não é isso. Então tem várias formas de meditar. Você pode meditar sozinho, com som, sem som, com música, eu acho mais gostoso, guiada, eu adoro. Tem meditação, por exemplo, pra ansiedade, meditação pra medo, meditação pra quem não consegue dormir, tem várias coisas que você pode trabalhar aí com a meditação. E isso acaba deixando a gente mais tranquilo, mais calmo, mais centrado. Se você buscar respostas pra uma coisa que está na sua cabeça, que você não consegue resolver, se você conseguir se manter centrado no presente, focado, você consegue essa resposta, porque ela já existe aqui. Ela já existe aqui. Só que com esse tanto de coisa na cabeça, a gente não consegue ouvir. É a nossa famosa intuição, é o nosso eu interior falando. Outra coisa que eu comecei a mudar foram, graças a três livros. E eu vou contar pra vocês quais são. O primeiro livro é O Segredo. Eu vou fazer um breve resuminho aqui de quais são esses livros. Eu não vou falar uma resenha sobre cada livro, porque ficaria um vídeo muito longo. Se vocês quiserem, me peçam aqui nos comentários. O primeiro livro é O Segredo, ou The Secret. Tem o documentário dele, você consegue achar no YouTube, gratuito. Tem o livro. E o resumo, gente, é um livro que ele fala que você atrai tudo o que você pensa. Então, se você tem pensamentos positivos, você atrai coisas positivas pra sua vida. E se você tem pensamentos negativos, funciona da mesma forma. E que quanto mais a gente sabe usar os nossos pensamentos, melhora a nossa vida. Porque, por exemplo, você quer um dia, sei lá, viajar pra um lugar específico. Então, se você... Deixa passar a moto. Se você pensa nisso todos os dias, você acaba se movendo pra que isso aconteça. Se você vive pensando, eu vou fazer essa viagem, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, você começa a movimentar a sua vida pra poder fazer essa viagem. Você começa a mudar pequenos hábitos, né? Tipo, economizar, pesquisar. E assim, você consegue chegar lá. Então, assim, é um resumo. Não sei se eu consigo explicar direito. Você alcança o que você quer mudando seus pensamentos. Sempre foi positivo. Claro. Melhor ler o livro que não tem comparação. Ou se não ver o documentário, que também é muito esclarecedor. E tem uma hora e pouco o documentário. Vale a pena. O segundo livro é o Milagre da Manhã. Que é um livro que ele, basicamente, ele fala que você tem que tirar um tempo pra si. Pra cuidar de si nessa rotina louca que a gente vive. Porque a gente sempre fala, ai, quando eu chegar em casa à noite, eu faço. Eu vou ler um livro, eu vou meditar, eu vou ver um filme, eu vou fazer um curso online que eu comprei e nunca vi. Então, ele fala pra gente tirar um tempo pra si. Só que quando a gente deixa pro final do dia, a gente já fez tantas coisas, e tá tão cansado, que a gente pega no celular, por exemplo, e esquece. Ou tá com sono e vai dormir. Então, ele sugere que a gente acorde aí cerca de uma hora mais cedo do que o nosso horário habitual, pra fazer algo pensando na gente. Pra cuidar de si. Pra não deixar pra depois alguma coisa que é importante pra você hoje. O terceiro livro se chama O Poder do Agora. Todos esses livros, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vai ser um link de compra, né? Porque... O que adianta eu postar pra você só a foto do livro? Eu vou postar um link. Bom que vocês já sabem a média de preço aí, se alguém quiser comprar, tá? Então, o terceiro livro é O Poder do Agora, que é um livro que te ensina a viver o presente. Que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente tá vivendo, né? De tá em casa. Porque a gente é obrigado a olhar pra dentro, pra dentro de casa, pra dentro das nossas relações familiares, pra dentro da gente. Ele te ensina que você tem que estar presente no que você faz. Não adianta eu tá aqui gravando pra vocês e tá pensando em vários problemas. Os problemas existem. Ou as outras coisas que eu tenho que resolver na vida. Eles existem. Mas enquanto eu tô aqui gravando pra vocês, eu estou focada no que eu estou falando pra vocês. Eu estou presente nesse momento aqui com vocês. E é isso. Então, quando você estiver nas pequenas coisas do seu dia a dia, esteja presente. Quando você estiver tomando um banho, tome um banho, gente. Esteja ali no banho. Sente o sabão. Sente a água. Sabe? Sente o relaxamento da água quente. Ou se tiver muito calor da água fria. Vive aquele momento. Se você estiver tomando café com seus pais, não pegue no celular. Não sei se for importante ou que você queira mostrar alguma coisa pra eles. Conversa. Aproveita aquele momento. Se você estiver sozinho, lendo um livro, fazendo alguma coisa, esteja presente naquele momento. Ele fala pra gente não viver nem no passado, nem no futuro. Porque viver no passado é muito fácil. O passado é seguro. O passado é cheio de memórias, de coisas já realizadas. Aquelas coisas não vão mudar. É seguro lembrar do passado, estar lá. Porque não tem chance de mudar aquilo que está ali. E claro que é normal ter nostalgia, ter saudade dos velhos tempos, de alguma memória feliz e tudo. Mas não viver, por exemplo, se arrependendo de algo ou lembrando só da época em que as coisas eram melhores do que são hoje. Porque senão você não vive hoje. E viver no futuro também não é legal. É legal você ter uma meta pra chegar no futuro que você deseja. Mas você viver hoje pra poder chegar lá. quais passos você tem que dar hoje pra chegar lá. Porque senão a gente fica só ah não, porque daqui a um ano eu já vou ter dinheiro e aí eu vou poder fazer o que eu quiser. E aí você fica focado naquele um ano e não foca no hoje que é o essencial pra você estar lá daqui a um ano. Então assim, viver o presente. Aproveitem o presente. Esses foram três livros que me mudaram muito, mudaram a forma como eu ajo no meu dia a dia. Outra coisa que eu faço gente, que eu aprendi foi no livro Milagre da Manhã. É um diário da gratidão. Pra eu começar a ter esse hábito eu baixei um aplicativo no celular que chama Diário e todos os dias quando eu acordava eu escrevia dez coisas pelas quais eu era um grato. Eu era grata. Com o tempo tinha dia que era mais de dez, tinha dia que era menos de dez, mas eu conseguia adquirir esse hábito. Hoje eu nem uso mais o aplicativo. Eu já acordo e agradeço. Eu durmo e agradeço. E às vezes no meio do dia me acontece alguma coisa e eu já penso nossa que legal isso. Gratidão. Porque quanto mais a gente agradece mais coisas boas chegam até a gente. O universo, a energia do Criador, de Deus entende que a gente tá agradecendo por coisas boas e tá vibrando uma energia boa e envia mais coisas boas. É bem simples. É isso. Pelo menos eu acredito nisso. Tá gente? Outra coisa que eu fiz foi mudar a minha alimentação. Muita gente aqui no canal não sabe. Aliás, muita gente nem na minha vida não sabe. São amigos próximos e família. Eu tive uma época que eu ficava muito doente. Eu tinha amidalite todo dia, todo mês. Eu tinha gripe todo mês. Enfim, eu tava sempre doente. Muito magrinha porque eu pegava gripe e emagrecia um quilo, dois. Enfim. E eu comia muito mal. Me alimentava muito mal. não só de porcaria mas também assim de comer pouco ou em horários errados. Enfim. E eu fiquei pré-diabética. Tipo, com menos de 25 anos eu fiquei pré-diabética. Isso já tem muitos anos. E o médico olhou, pediu todos os meus exames, pediu de sangue, pediu tudo e não viu nada. e por acaso num dia eu tava com esses exames e eu tava com um primo que hoje ele tá formando em nutrição e eu falei pra ele primo, não sei o que tá acontecendo comigo, deve ser alimentação, o que você me sugere? Ele falou, tem que fazer uns exames. Eu falei, já fiz, tá aqui. Mostrei os exames pra ele. De bater o olho ele viu que o meu índice de glicose tava muito acima do normal e eu tava quase diabética. E aí ele falou, você vai cortar agora. Isso, 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 isso. Me deu uma lista de coisas, de alimentos pra introduzir na minha dieta e alimentos pra tirar, principalmente açúcar, trigo, tudo que poderia virar açúcar no sangue e me deu outros alimentos aí pra repor o que eu tava precisando. Em um mês eu melhorei. Nunca mais tive nada disso. Foi a melhor época da minha vida. Foram os meses que eu segui com essa dieta que é a dieta cetogênica. Pra quem não conhece, vale pesquisar. Dizem que ela cura até câncer e diabetes. Eu acredito. Tudo é possível. Então, quem tiver curiosidade pesquisa aí. Dieta cetogênica. Eu fiz muitos meses, infelizmente eu parei, tive um deslize e aí voltei a comer algumas bobagens e não voltei pra essa dieta até hoje, mas estou introduzindo ela de volta aos poucos. É uma dieta mais natural, você come mais verdura, mais legumes, mais sementes, menos açúcar, menos coisas industrializadas. Não tem como não ser bom pra saúde. E acaba sendo bom pra você no geral. Então, eu faço, estou voltando a ter uma alimentação mais saudável. Por exemplo, se eu estou com fome, em vez de eu ir lá e fazer um pão, eu vou lá e como uma fruta. Aí, mais tarde, quando me der vontade, eu como pão. Em vez de comer, pão, 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 pão. Porque, querendo ou não, tem a parte negativa. Toda comida gostosa, se você comer, toda comida, na verdade, se você comer demais, em algum momento, aquilo não vai te fazer bem. Então, eu estou tentando comer mais frutos, legumes, coisas naturais. Estou bebendo muita água, não bebi nada de água, pelo menos um litro e meio por dia, eu estou bebendo. Até agora, é o que eu consigo fazer. Tem dias, dias que eu faço exercício, eu costumo beber mais. tentando não beber, né, gente? Refrigerante, essas coisas. E outra coisa que eu faço, já tem mais de um ano que eu faço, é um dia sem carne. Um dia da minha semana, eu não como carne. Já teve meses que eu consegui fazer dois ou três dias da semana sem carne. Gente, não me fez falta nenhuma, para ser bem sincera. Eu comecei a fazer por questões pessoais e porque eu acredito que a gente pode reduzir de certa forma o consumo, reduz aí muitas coisas que acontecem no planeta no geral. Mas a gente também vai falar disso nesse vídeo, tá? Estou só contando para vocês que eu sempre faço pelo menos um dia sem carne na minha semana, que eu também acho que faz muito bem para o corpo. Corpo, mente, alma, enfim. E outra coisa que eu queria falar com vocês, na verdade, foi um hábito que eu adquiri na força. Na força mesmo, porque na verdade, assim, é uma coisa que eu aprendi com o meu avô e que eu comecei a usar para o meu bem, para o bem das pessoas à minha volta, que é a gente aprender a escutar, aprender a ouvir. Muitas vezes a gente quer só ser ouvido, quer que a nossa opinião prevaleça, não gosto de ouvir crítica. Às vezes a gente está numa roda de amigos, está todo mundo falando do mesmo assunto, mas uns não deixam os outros falarem, porque todos têm ali uma necessidade de ser ouvidos, de ter atenção e tudo. E eu estava percebendo isso em mim também, todos nós somos assim, né? Então, hoje eu escuto mais o que a pessoa tem a me dizer, penso antes de responder, fico presente quando ela está falando comigo para eu realmente prestar atenção no que ela está me falando, para eu estar presente ali, para eu poder dar o melhor resultado de mim quando eu estiver falando com aquela pessoa, não só com amigos, parentes, também com clientes, com todo mundo que conversa comigo, porque a gente tem que ter mais jeito de lidar com as pessoas, ter mais cuidado com as pessoas, acho que é isso, é um cuidado. Algumas pessoas poderiam chamar de empatia, eu acho que é um cuidado, que é você prestar atenção naquele momento que você está tendo com a pessoa, na conversa que você está tendo com a pessoa, saber ouvir para saber responder. A gente fica muito ansioso para falar, para se impor e às vezes acaba não escutando, não conversando e não absorvendo o melhor ali que aquela conversa tem para trazer para a gente, porque eu acho que nenhuma conversa é à toa. Tudo que você escuta e aprende, você pode usar um dia, você pode passar essa informação para alguém que vai usar um dia. Então, saber ouvir, não é bem um hábito, mas é uma coisa que eu fiz e que melhorou muito minha relação com as pessoas. Acho que é isso. Com certeza, tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo, mas se eu lembrar eu volto e conto para vocês. Tá, gente? Então, esse vídeo já ficou longo e já deu mais de 10 minutos. Me contem, gente, quais hábitos que vocês têm que mudaram a vida de vocês, que trouxeram algum benefício para vocês e para quem convive com vocês. Esses hábitos eu tive antes de a gente estar em quarentena e agora que eu estou, eu acho que eu estou passando por tudo isso de uma forma muito mais fácil. Estou lidando com isso tudo de uma forma mais fácil, com uma visão mais leve, em vez de ficar só vibrando no pânico, no medo. Ah, e o que vai ser vibrando na positividade, na fé de que vai dar tudo certo, de que as coisas vão se ajeitar para o melhor possível acontecer. Então, assim, esse tipo de hábito me faz ter uma clareza de pensamentos que não me deixa ficar com medo absurdo da situação e ficar desesperada. É uma coisa que me ajudou muito. Espero que ajude vocês. Se vocês começarem com alguns desses hábitos, me contem aqui nos comentários. Me contem também o que mais que vocês fazem para deixar a vida de vocês mais leve. Tá bom? Então, muito obrigada quem chegou até o final, quem gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui e até um próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?